Olá família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bem, no vídeo de hoje, eu já tô assim um pouquinho apressada porque eu vou sair daqui a nada Eu vou vos levar para passar um dia comigo, tá? Nós vamos ao... Ao lengo! Já tá aqui na descrição, então não foi novidade pra vocês Então é isso, já me preparei Eu já tô assim arrumadinha e tô pronta pra sair Nos vemos quando eu chegar lá, tá bom? Beijo Cá estamos nós, mais um passeio Então pessoal, entramos, estamos aqui a fazer uma exploração Eu não sei se nós queremos brincar É isso É isso Olá Kelly O que você quer? O que você quer? É uma exploração Também vou querer esse Eu só quero brincar dos radicais, talvez Quebra coisa Vamos ver aqui que esse dinheiro é tão difícil de sentir sensações Obrigado 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 Será que dá pra correr? Não subiu no elefante? Será que dá? Será que dá? Não subiu no elefante Não subiu no elefante Tá de idosa Não subiu no elefante Não subiu no elefante Pessoal, eu tô aqui no primeiro brinquedo Eu não sei Eu até acho que vou ter que tirar os meus óculos Eu não sei se eu vou conseguir filmar o brinquedo Porque ainda não começou Porque são brinquedos muito perigosos Eu não sei se ele pode não é cair Mas enfim Oi? De que? MEDA 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 POS FRACOS E vamos agora para o carrinho do choc. Vamos nos chocar um pouco. Vamos ver quem sabe realmente conduzir ou não. Porque não importa quem tem cartão não, quem sabe conduzir ou não. E vamos lá. 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 E aí. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.